Pará-lá-líboa Pará-líboa Pará-líboa Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou Deixa senta menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar